Fala galera, beleza? Pinch aqui e hoje eu vou fazer um unboxing da capinha IPEC para o Mi 5, tá? Eu não sei se é aquela capinha da IPEC comum que a gente tá acostumado a ver ou se é a diferenciada Porque eu comprei uma diferenciada também da IPEC, fora do comum, se for ela aqui vocês vão ver, certo? Vamos lá, vamos focar aqui, vamos chegar mais perto Galera, eu gostei bastante, viu? Apesar de... deixa eu colocar aqui na luz para vocês verem, ó É bonita essa capinha, galera Mas é bonita Isso aqui não é sujeira não, né? É por chover É, é só poeira, galera Deixa eu focar aqui para vocês verem Mas, ó, uma capinha bem bonita Gostei bastante, viu? Tem que ver se os botões também funcionam bem, pelo que eu tô vendo aqui sim Vou focar aqui, legal Porque eles tem aquela parte lá dentro, ó, para apertar Normalmente as capinhas chinesas vagabundas não tem essa parte aqui dentro, ó E aí por isso que fica ruim de apertar o botão Mas essa aqui tem Uma boa pegada As entradas aqui, ó O recorte... o recorte tá... me parece fiel Ó Aqui em cima do sensor de controle remoto do Mi 5, ó Foca a câmera Pronto aqui Volume, tal Bonita a capinha, viu, galera? Gostei bastante dessa aqui Como eu falei, essa aqui não é aquela comum da IPEC É uma diferente Então tá aí, pessoal O unboxing da capinha da IPEC Diferente Espero que vocês tenham gostado Grande abraço aí para o Denis Que eu salvei o celular dele ontem, né? Um Mi Note 2 Multiloop na Miu e Brasil E um grande abraço aí para o Ricardo Sala O dono dessa capinha agora Incentivador do canal Então tem que dar preferência a quem dá preferência a gente, né? Espero que vocês tenham gostado Deixem aí a opinião nos comentários Um abração, valeu Deixa o like, se inscreve E fui!